Chaves, Chaves, por acaso não viu o senhor Madruga? O senhor não vai querer um copo de refresco? Estou perguntando se por acaso não viu o senhor Madruga. Ah, o senhor compra um refresco que eu digo. Está bem, me dá um de limão. Quanto é, hein? Um pau. Um pau. Toma. Agora pode me dizer onde é que está o senhor Madruga? Não sei. Agora eu já volto. Eu vou pegar água ali no tanque do outro pátio, tá ok? Com licença. Está bem. Muito bem, Chaves, muito bem. Está indo muito bem, obrigado. Não tem por onde. O senhor quer um refresco? Não, não, Chaves, muito obrigado. Senhor Madruga. O que é que você está fazendo? Bem, o senhor uma vez me disse que um copo de refresco vale menos do que 14 meses de aluguel. Está bem, Chaves. Toma. Mas isso se chama chantagem. Não, se chama refresco. Com licença. Outro? Não, obrigado. Se comprar outro refresco, eu digo onde o senhor Madruga está. Ah, está certo. Pode pôr. É um pau, não? É. Onde está o senhor Madruga? Ele ainda está neste país. Ah. Pois é. Com licença. Claro. Quer um de limão? Não, Chaves, não. Obrigado. Senhor Barriga. Está bem, Chaves. Está bem. Toma. Mas são dois pau. Ah, desculpe, mas esses copos são os pequenos. É, mas já aumentaram, né? É, com esse negócio dos energúmenos. Energéticos. Isso, 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 isso. Toma. Com sua licença. Outro? Não. Sim, olha, é bom assim, eu digo onde o senhor Madruga. Não quero saber nada. Para saber onde... Não quero nada. Então, para que o senhor... Não quero. É que assim é um curto. Eu já estou com dor de barriga. Mas vai ser bom. Não quero saber de nada. Basta, basta. Eu prefiro voltar outro dia. Ai, ai.